Você que vai construir ou reformar, procure o selo do Obra Prima Club, nas melhores lojas do ramo. Ele é a garantia de qualidade em produtos e serviços testados e aprovados pelos melhores arquitetos, decoradores e engenheiros da região. São mais de 15 lojas de segmentos diferentes que em conjunto oferecem tudo o que você precisa para realizar sua obra com tranquilidade. E o melhor, o selo Obra Prima é sinônimo de bons negócios. Obra Prima Club, o seu clube da construção à decoração. Decidi fazer enfermagem porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas e foi na ETM que eu consegui aprimorar a minha vocação. Hoje eu procuro dar o meu melhor a cada paciente. Posso dizer que estou realizada profissionalmente e feliz. Direcionada aos associados, a revista Clube de Campo atinge grandes empresários da região, trazendo assuntos relacionados aos eventos sociais, esportivos e administrativos do clube. Fortaleça seu negócio aparecendo em três principais empresas de Mogi. Para mais informações, entre no site www.forred.com.br Na Hanner, nos preocupamos com o bem-estar de cada aluno. Por isso investimos em atendimento e qualidade. Trazendo tendências e novidades para você. Hanner Mogi. Trazendo tendências e novidades para você. Olá pessoal, bem-vindos a LED Solutions. Nós estamos agora com o espaço Lustres Design, que é um espaço totalmente exclusivo, com peças que não existem na região. Temos aqui também a nossa linha exclusiva de cristais, com cristais bem contemporâneos. São produtos dos Estados Unidos, Argentina, da Europa. Então nós vemos que essa nova proposta, a LED Solutions dobrou de tamanho. E essa outra área agora é realmente Lustres totalmente exclusivos e com design diferenciado. A LED Solutions está mais uma vez de parabéns por ampliar o espaço e oferecer mais produtos e novas parcerias para a gente. E eu queria deixar os parabéns ao Rogério e à Cátia, que são sempre extremamente solistos e atenciosos com os arquitetos. E desejar muito sucesso nessa nova fase, com essas novas parcerias de fornecedores. Oi, eu estou aqui no showroom da LED Solutions. Eu vim prestigiá-los. Está maravilhoso. Eu adoro o Rogério e à Cátia. Eles estão de parabéns. Eles têm muito bom gosto nas escolhas das peças. E é importante para nós, profissionais da área, que a gente tenha pessoas, parceiros, para trabalhar assim. E eles estão de parabéns. Eu não me importo com o sucesso do sucesso. Eu não me importo com o sucesso do sucesso. A LED Solutions foi uma empresa que fez trabalho comigo em outras obras. E a última obra que ele fez agora são as luminárias da Caixa Econômica da Ricciari Marcato e Avenida Japão. E teve todo um atendimento em cima do projeto, a execução. Me atenderam no prazo. Isso foi muito importante dentro da minha obra, devido ao prazo, correria de obra. Com qualidade, uma luminária que você coloca no seu ambiente e você vê ela todinha nítida, sem sombra nos ambientes, que é o mais importante na parte de iluminação. E você consegue não só valorizar a obra, como você consegue valorizar todo o entorno. Até mesmo o mobiliário. Fora isso, eu acho que as luminárias da LED, elas conseguem transmitir para o cliente também uma sensação de conforto. Que isso é ideal. Tanto para quem vai ficar oito horas trabalhando, tanto para uma residência, um comércio. Então vale a pena vir conhecer. Convidamos a todos a nos visitar aqui no prédio do Banco Safra, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, número 253, no quarto andar, aqui em Mogi das Cruzes. Então venha tomar um café conosco aqui, será um prazer atendê-los, sem compromisso. Nós temos um convênio com o estacionamento Golden Park. Aqui na LED você tem o atendimento personalizado, tanto para os arquitetos, construtoras e também para os clientes. Estamos aqui à disposição a qualquer momento. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com